Fala pessoal do YouTube, bom, seguinte, hein, tô olhando aqui a conta, né, acompanhando aqui o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial E o que que acontece, né, essa pessoa que nasceu em março, ela não mexeu no dinheiro, porque ela não, ela precisa do valor aí pra, pra, em dinheiro mesmo, pra comprar em mercado e tudo mais Ela comprou no bairro, não tem, não tem cadastro aí, não tem convênio com esse, com esse, com esse aplicativo Caixa Tem aqui pra fazer transações online, essas coisas A realidade é essa, né, a maioria das pessoas aí não vai conseguir usar, então tem que esperar o calendário aí pra fazer o saque, né Bom, a grande dúvida era essa, né, como que vai ser feito esse saque pra quem cadastrou a conta do seu banco, né Então, essa pessoa que tem Santander, outros tem Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, né, própria Caixa Econômica, só que tem a conta dela, né, conta corrente ou conta poupança Bom, todos vocês aí que fizeram o cadastro e informaram o número da conta naquele momento que estavam se cadastrando no auxílio emergencial É, tava essa, tava essa coisa, né, no aplicativo auxílio emergencial tava falando que a partir do dia 2 você poderia sacar pelo Caixa Tem, né E o pessoal da Caixa tava informando que não, que seria uma transferência automática, né Bom, esse aqui é de março, hoje é dia 1º de junho Então, amanhã ele pode tá sacando, né, e aí ele cadastrou a conta do Santander E olha que legal, ó, dia 21, quinta-feira, dia 21 de maio O auxílio, ele foi creditado aqui no aplicativo Caixa Tem E hoje, depois do expediente bancário, porque até no horário normal aí eu tava dando uma olhada Não tinha essa informação, que é essa aqui, ó, 1º de segunda-feira, 1º de junho de 2020 Tá aqui, ó, DOC emitido, esse MTDO aqui é emissão, né Então, DOC emitido, 600 reais Aqui em cima, saldo zero, né E aqui embaixo do saldo aqui tem um, tem aqui um, tipo um pequeno, uma pequena descrição aqui, né Que tá aqui, saldo total, saldo disponível, limite de cheque especial, saldo bloqueado, né Isso é uma coisa normal aí pra vivência de quem tem uma conta corrente, né Então tá aqui, tudo zero Então, é, realmente parece que vai ser isso, tá Então, é amanhã a data que ele tem que receber Amanhã que ele pode sacar ou transferir Então, ou seja, ele não vai transferir Porque vai ser, foi transferido automaticamente, tá Então tá aqui, ó, 600 reais Foi automático Tô até clicando aqui pra ver se abre, se fala pra que conta que foi Mas infelizmente não fala, tá Vamos ver futuro aqui, também não tem Maio Ó, maio ainda tá conseguindo entrar o DOC emitido como 1º de junho Né, e abriu não, porque Recebeu aqui no No mês de maio, né Primeira parcela foi no Deixa eu ver se aparece aqui É, não sei quando é que é a primeira parcela que aparece É, não vai aparecer a primeira parcela nesse aplicativo Caixa Tem Porque recebeu direto pelo Santander Não passou por esse aplicativo aqui Não passou pela poupança digital Tá, então Quem tem a poupança digital desde o começo aí Que não tem conta Foi aberto, vai aparecer Desde a primeira parcela Esse aqui não vai aparecer a segunda E se acontecer na terceira a mesma coisa Vai tá aparecendo aqui Então é isso aí, tá Então uma maneira aí de você ficar tranquilo aí E dar uma confirmada É isso Entra no aplicativo Caixa Tem Lembrando que Muita gente tá tendo problema com o aplicativo Então É, a recomendação Que eu te faço E que eu percebo É que Pra resolver isso daí É você desinstalar o aplicativo Vai na Play Store E baixa a última versão A mais recente A mais atualizada Que costuma já resolver isso Tá, óbvio que você vai Ter que cadastrar tudo de novo Mas enfim É o único jeito aí De conseguir resolver Então você entra no aplicativo Dá uma olhada no Depois do expediente bancário Faltando um dia aí Pra tá Pra chegar no teu calendário de saque E já vê aí Se eles fizeram Um doc aí Automático aí Pra tua conta Fez Tá aqui aparecendo doc emitido Provavelmente Muito 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 Bem certamente aí Vai tá caindo direitinho Na conta que você cadastrou Se caiu da primeira vez Vai tá caindo na segunda vez Do mesmo jeito Beleza? Então Amanhã aí Eu vou dar uma consultada na conta Vou dar uma olhada Como é que foi que caiu Porque A parcela passada aí Não caiu nem na conta corrente Foi um problema Pra achar onde estava esse valor Mas Caiu no Banco Santander E a gente identificou Assim como Identificamos aí Todo mundo Identificou Em todos os outros bancos Mas A realidade é que Muitas contas aí Não caíram Direto na conta Que você indicou Acabou caindo no banco Você tinha que resgatar O valor Beleza pessoal? Então Resumo da coisa É isso aqui Saldo zero Dá uma olhadinha aqui No Na No Estratinho E ver se já está Como doc emitido Vamos dar uma olhada aqui Continua saldo zero Mesmo Deixa eu ver aqui Saque sem cartão Ó Saque sem cartão Está bloqueado Está vendo? Está informando Que só a partir de amanhã Que pode fazer Né Mas a verdade é que Amanhã vai estar zero O saldo A não ser A não ser que o doc Bata e volte Né E aí sim Você consegue Está Transferindo A pessoa Costuma perguntar O seguinte Ah Pô Eu coloquei uma conta Que não existe mais Não sei o que Já encerrei a conta Né Para poupança digital Só que isso Não é tão rápido Então o doc A diferença do doc Para o ted É que o ted Antigamente Caia na hora Hoje demora Cinco minutos Meia hora Aí depende Depende Qual que é a agilidade Do banco Tá Mas a ted É uma coisa Que cai Em questão de minutos E o doc Não Doc Você faz a solicitação Ele vai entrar Numa compensação Tá Então Neste dia Sai da tua conta Mas não entra Na conta da pessoa Vai entrar só No próximo dia útil E se acontecer Um estorno Imagina Vai passar o dia inteiro O próximo dia Que é o dia útil Vai passar o dia inteiro Vamos perceber o valor Vai entrar no estorno Noturno E vai voltar Para a tua conta Só no outro dia Então Por exemplo Dia segunda Se a conta estiver errada Vai voltar Para a tua conta Quarta ou quinta-feira Beleza Então é isso aí Uma boa sorte Para todo mundo Na hora de estar recebendo Um abração Até mais